A primeira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e serviços da UFSM, a Profitex, é realizada em paralela à jornada acadêmica integrada. A Copervis foi a responsável pelo agendamento das escolas. Simone, como foi esse contato com as escolas? Olá, tudo bem. Bom, a Copervis ficou encarregada em divulgar o evento junto às escolas registradas e também realizar o agendamento dessas escolas para cada dia de realização do evento. Nós enviamos, então, um documento para todas as escolas e também divulgamos diretamente no nosso site, através de e-mail para as escolas. Nós tivemos um total de 140 escolas que fizeram registro e muitas delas, que são aqui de Santa Maria, aqui mais próximo da região, estão vindo direto para o evento. É, nós temos, assim, escolas de diversos municípios, temos de Uruguaiana, Alegrete, 3 de Maio, aqui da região a presença está sendo muito boa também, então está sendo muito satisfatória a participação das escolas junto ao evento. E só quem agendou que pode participar da Profitex? Não, a entrada é gratuita, o evento é aberto a todo o público, não precisa necessariamente ser aluno ou alguma escola, todo o público que tiver interesse em vir prestigiar o evento pode participar. O horário da feira é das 9 da manhã às 22 horas da noite. E, Simone, em relação ao vestibular que este ano acontece em dezembro, como estão os preparativos? Bom, os preparativos agora estão bem intensos, né? O vestibular, como tu colocou, ocorre no dia 12, 13 e 14 de dezembro em 22 municípios, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, agora a gente está fazendo um trabalho na organização da infraestrutura nesses municípios e aqui em Santa Maria também. Música Música